Manuel Luís Goxa pondera não renovar com Há Uma Outra Vida para Além da Televisão. Manuel Luís Goxa foi entrevistado por Carolina Deslandes no podcast A2 Vozes. Atualmente com 68 anos de idade, o apresentador confessou Penso seriamente daqui a um ano não renovar o meu contrato. Porque o meu contrato termina daqui a ano e meio, um ano e dez meses, a 31 de dezembro de 2024. E eu, sinceramente, não quero fazer mais programas diários, porque acho que há uma outra vida para além da televisão. Que eu só descubro aos fins de semana quando estou no monte ou quando viajo. O meu dilema neste momento é, será que eu estou capaz de deixar a televisão a tempo inteiro? Questionou. Posso fazer semanal? Posso produzir? Posso ser autor de um programa de televisão semanal que me apetece fazer? Acrescentou. Apesar do dilema, Goxa não quer ter programas diários a partir de 2025. Aliás, o comunicador renovou o contrato com a TVI no final do ano passado por mais dois anos. Mas ele não queria, estava na disposição de não fazer mais, mas pediram-me e eu disse, está bem. Obrigado. 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 Obrigado.